oi tudo bem olha estou aqui pra provar de vez que eu criei a porra desse jogo tá fiquem vendo ó o que eu vou fazer aqui é o seguinte esse conovelo que foi usado para criar o david jones em data simulator e tá aqui o arquivo david jones tá foda-se ok entrou pronto aí o jogo tá vendo eu criei a porra do jogo aqui fanaticanins é meu canal é eu aqui ó ó vamos modificar tirar esse start aqui colocar por exemplo aqui ó pau no teu cu vai continuar ele tá vendo olha só que maravilha né ó vamos chegar aqui na página 1 vai caramba ó que merda travou mas tá vendo é olha só novelto david jones dating simulator ah mas se você tiver o jogo você pode modificar ele não não dá para modificar ó open vou abrir um negócio aqui rapidinho tá aqui ó esse aqui que é o arquivo é o ponto n o v nove não tem como ó não tem mais nenhum aqui só esse daqui ó ó cadê tem algum jogo aqui não tem nenhum jogo para testar deixa eu ver é não tem nenhum jogo para testar mas é isso aí ó estão vendo ó dlc desses aqui ó esse consigo em breve não não tá em breve mas tá ó jogar 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 eu queria pôr esse jogo vocês não entendem eu criei aqui ó deve ser do qualidade pra colocar jogador aqui ó festa aqui cadê d a play aqui é um play ó ó tá carregando aí ó ó им que foi carregado todo o quatro seem gana que foda Ah, não foi você não, você recriou o jogo. Vem então na internet, vem na minha conta, vê se não tá escrito o nome do meu canal, vê se não tá escrito tudo aqui no negócio, que porra. Tá precisando do que você fala, olha aqui, devisiones, é, não, não, cadê, breakout, aqui ó, 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 meu canal fanatic anime está aí no final do jogo, zera o jogo, vai aparecer isso aqui ó, exatamente isso que vai aparecer, tá? Ó, vamos aqui no arquivo, isso aqui é todos os arquivos que eu usei, tá? Olha aqui, todos os arquivos, e o que eu vou usar ainda é do Igor, olha aqui ainda, que eu não terminei a DLC ainda dele. Eu vou fazer, ó, aqui o áudio aqui do, 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 de Johnny G. Viu? O que mais eu posso usar aqui? Que eu usei no jogo? Ó, cross nome, que é o nome dele ser do cross, eu usei o, o nome, em que ele fala com a Ariana, o nome dele, que fala, o nome é, o nome é Jonathan, tá? Tá vendo? Esse negócio é decidir também, né? Essa desgraça. Ó, todos os arquivos aqui, ó, DLCs aqui, Drifting King, claro, é, é, fala galera, pelo original, Dave Jones, olha só, todas as fotos aqui do Dave Jones aqui, ó, todas, aparecem no jogo, todas. Esse aqui também aparecem no jogo, esse aqui aparecem no jogo, esse aqui, quando o Dave Jones é triste, lá, aparecem no jogo, ou, com a entrada aqui, o começo, dava Jonas feliz, aqui, olha só, ó, Reggie Jones aqui, depois eu vou mostrar pra vocês que é Reggie Jones, vou esperar carregar o negócio aqui. Meu nome é Jonah, tentado. Ó, viu? Meu nome é Jonah, tentado. Olha só, porra, tá vendo só? Reggie Jones, vamos ver, Reggie Jones 1. Vai, caralho, vai, desgraça. Aí, ó, fica vendo, ó. Olha o NPC, olha o NPC, filhão da puta, filho da puta, porra, era o último checkpoint desgraçado, caralho, eu tava em terceiro, que filho da puta, demônio, demônio, olha o NPC, filhão da puta, ó. Viram só? Mais uma vez, Reggie Jones 3. Eu não deixei esses arquivos aí na internet, não, eu não deixei, procura aí, vê se você vai gastar todos esses arquivos aqui. Não, a maioria, eu que tive que modificar, de pegar o ato de um vídeo e modificar, essa desgraça aqui, ó. Ó, aqui, ó, Reggie Jones, da Reggie aqui, ó. Pera, cadê o outro Reggie do Davi Jones? Vai, Reggie Jones, Reggie 3. Reggie Jones. Deu erro. Merda, esse PC lixo. Até com raiva essa merda aqui. Sério, porque a pessoa, ela tem coragem, chegar no vídeo do Davi Jones e falar, Ai, obrigado por jogar meu jogo. Não foi você que criou o jogo? Pariu! Pera aí, não foi você que criou o jogo, eu creio o jogo, você não. Por que você faz esse tipo de coisa? Hein? Eu quero saber, por que você quer roubar o mérito dos outros? Você quer mérito? Faz pra merecer. Faz, você mesmo, você tem que fazer pra você merecer. Roubar os outros, não dá. Não, você só vai perder credibilidade roubando. Então, sério, eu ouvi um monte de comentário no vídeo do Davi falando isso. Obrigado, Davi, por jogar meu jogo, sonho realizado, nananana. Os caras, eu não acredito nisso, os caras tem coragem de fazer isso. Sério, não acredito nisso. Ó, tá aí no meu canal, vocês estão vendo. Então, vocês aí que estão vendo aí, vocês inscritos mesmo, inscritos. Vão lá no vídeo do Davi Jones e acham esse comentário. Você vai ver que o cara tá mentindo. Porque vocês sabem muito bem que eu criei esse jogo. Vocês sabem muito bem que eu criei. Eu não tô inventando. Vocês estão acompanhando a programação desse jogo desde o começo. Eu criei o jogo, tá? Não inventa. Puta que pariu! Vai tomar no cu! Porra! Viu? É o arquivo do Davi Jones, ó. Sério, eu não acredito nisso. Como a pessoa tem coragem de fazer isso? Como? Sério. Eu estou me segurando aqui pra não ficar dando rage, tá? Pra não ficar gritando tão alto aqui. Evitar falar palavrão. Porque hoje eu tô falando palavrão, sério. Tomando teu cu, tá? Não fala palavrão. O mal fala palavrão nesse canal. Agora essas graças me enchendo o saco aí falando merda. Você acha que eu vou tolerar, é? Não vou tolerar. Sério. E... Sério, eu não tô aguentando mais tanta raiva que eu tô tendo. Não quero explodir. Daqui a pouco eu vou aparecer no Tretanil, essa desgraça aqui, ó. Imagina no Tretanil? Ai, que merda, hein? Com essa desgraça aqui. Porra! Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo explicando a desgraça. Essa desgraça. Eu queria pôr esse jogo. E a pessoa querendo roubar meu mérito. É isso, né? Olha só. Na moral. Eu quero que isso acabe. Tá? Tem esse vídeo pra provar que o jogo é meu. E se você vê a pessoa comentando, falando que... Aquela pessoa que criou o jogo. Você vai lá e desmente ele, tá? Desmente. Mostra esse vídeo pra ele. Mostra o meu canal. Mostra todas as provas que tem. Pra você ficar vergonha na cara. De criar algo. Pra ele ficar roubando a ideia dos outros. Tá? Obrigado. Adeus. E aí, tá? Obrigado.